Oh, Joana, minha joaninha, coitadinha, que és tão pequeninha, ora mais tão pequeninha, ora mais tão pequeninha, oh, Joana, minha joaninha, oh, Joana, minha joaninha, és pequena, mas tão tão, bem nada, ora mais tão tão, bem nada, ora mais tão, bem nada, oh, Joana, minha joaninha, eu, Joana, minha joaninha, oh, Joana, minha joaninha, Obrigado.